Atenção Betinho na tela comigo Betinho, o Betinho, pois não Betinho? Alô, alô, Samuca Duarte, mais uma vez boa tarde pra você, boa tarde pra toda Paraíba. Quem fica parado é assassino de patinete, já tô aqui no Rangel pra mostrar, infelizmente, outra situação onde a árvore caiu aí, em média 60 árvores caíram em João Pessoa. Energiza já por aqui, realizando todo o procedimento pra restaurar a energia do pessoal aqui na região. Isso porque árvores caíram também aqui nessa região e aí o pessoal ficou sem energia. A gente vai agora entrar aqui na rua São Geraldo. Aqui é São Geraldo, né? Muito boa tarde, pessoal, pra mostrar o ponto exato onde esta árvore caiu. A gente vai chegar aqui agora, neste ponto, inclusive, derrubando o muro. Aqui ao lado já é a Mata do Amém, então são várias árvores, né? A Mata do Buraquinho, na verdade, a do Amém é lá em Cabedelo. Aqui é a Mata do Buraquinho, né? Que beira aqui o bairro do Rangel e também beira a BR-230, no sentido Cabedelo de João Pessoa. Aí a mata chega até aqui, então são várias árvores grandes, ó. Mostra aí, Erivelto. As árvores aqui, ó, várias árvores grandes. E a gente tá na rua São Geraldo, que é justamente as margens aqui da Mata do Buraquinho. E tem essa parede que divide a comunidade dessa região de mata. A árvore caiu, a árvore é grande. O Corpo de Bombeiros Militar já está aqui no local, cortando essa árvore. O procedimento que começou agora há pouco, ou seja, vai demorar ainda pra esse procedimento terminar. A energia vai ser religada e o procedimento aqui agora é com o Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba. E a população esperando aqui o procedimento, né? Pode filmar, né? Pode filmar. Como é que foi a situação? De que hora essa árvore caiu? Foi de uma hora da manhã, por aí. Muito vento. Muito vento. E a gente tá tudo com medo de cair essa aí também. E tem outras árvores? Tem. E o barulho na hora? Ave Maria, o barulho foi terrível. Vocês vieram aqui pra rua pra saber o que tava acontecendo? A gente veio aqui na rua pra ver o que tava acontecendo. Quando chegou viu já a árvore? Já a árvore caiu na casa dela, aqui na casa de todo mundo. Tudo sem energia aqui? Tudo sem energia. E desde uma hora até agora? Até agora. Vai guardar o pessoal da energia ali que tá terminando o procedimento e vai terminar aqui também pra poder voltar. É, isso. O susto foi grande? Mas... Ninguém se feriu não, né? Ali derrubou uma casa, foi? Foi. Saiu aquele pé de pau na casa da mulher. Ia matando as crianças. Misericórdia. Foi. Mas tinha gente em casa na hora? Tinha. Tudo dormindo no quarto. A criança, a bebezinha de um ano e pouco. Um ano e dois, meio. Um ano e três, meio. Um menino. Meu Deus do céu. Falei com a... Edileuza. E Edileuza? De que, dona Edileuza? Gomes Leal. Edileuza Gomes Leal. Muito obrigado, viu? O morador aqui do região. Então deixa eu chegar perto aqui, Samuco. Porque, rapaz, a casa tinha gente, rapaz. Essa árvore derrubou o muro e ainda bateu numa casa aqui. Boa tarde. A árvore bateu no muro e bateu numa casa. A gente vai chegar perto aqui da casa agora. Imagens aqui do Erivelton Liso Vento ali tocando. Desde manhã cedo acompanhando comigo esse procedimento. Muitas pessoas aqui acompanhando essa situação. E a gente chegando aqui, nesta casa, onde a árvore acabou caindo e batendo aqui nela. Na verdade, são vários troncos, vários troncos grossos aqui. Eu não sei se de uma árvore só. Olha só a situação da casa e olha o trabalho aqui dos bombeiros no local para poder conseguir tirar esses galhos mais grossos que estão aqui na parte de cima da casa. Um trabalho que começou agora há pouco e ainda não tem previsão de acabar. Ressaltando que... Olha os fios, ó. Os fios foram cortados ali pela árvore e quando caiu, o fio derrubou, foi tudo. A árvore derrubou, foi tudo aqui do fio e caiu bem em cima dessa casa. Então é outra casa ali ao lado, né? É outra casa aí. Ou seja, duas casas afetadas com essa queda. Domingo, isso aqui é uma árvore só, é? É, duas árvores. São duas árvores, uma puxando a outra, né? Foi. Só morador aqui, não? Morador dessa casa aqui. Como é que foi o momento que essa árvore caiu? Primeiro caiu outra lá para dentro, né? Aí depois essa aqui puxou também para cá. O barulho foi grande? Foi, com o vento. Minha esposa me acordou, aí eu já estava... Quando eu abri a porta aqui, aí ela riu em cima da casa da gente aí. Então é como a dona Severina. Como é que foi na hora a sensação para vocês? O medo foi grande, sabe? Porque tem um bebê aí de nove meses que estava dormindo também. Ninguém se feriu não, né? Não, graças a Deus não. Só bens materiais. O barulho é muito grande. E uma hora da manhã por ali? Uma hora da manhã, ó. Obrigado. Meu nome é o senhor? Lenilson. Lenilson? Lenilson. Lenilson da Silva. Lenilson da Silva, conversando comigo aqui, ele que é morador dessa casa, acordou com um barulho muito grande. E agora a gente acompanha o procedimento dos bombeiros para cortar esses galhos. E aí é um trabalho que não é tão rápido de fato, né? Porque eles vão cortando de pedaço em pedaço para tirar com a maior segurança possível essas partes da árvore. Ou seja, duas árvores. Como eu disse, são muitos troncos, né? Uma árvore saiu puxando a outra. Árvores já pesadas, antigas, dá para observar. E mobilizou uma grande equipe do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, né? Os militares que estão aqui atuando para conseguir cortar essas árvores tronco a tronco. Olha agora, olha aqui, ó. Utilizando a motosserra. Tem uma lá em cima, tem essa aqui também. E eles estão revezando aqui nesse procedimento para conseguir aí retirar esta árvore que saiu derrubando o fio. Não sei como não derrubou o poste, rapaz, porque os fios estouraram o fio de energia lá. Ou seja, uma grande região aqui do Rangel, falta energia nesse momento. Posso falar com o senhor rapidinho? Eu sei que tem que... Ok, tudo certo. Os bombeiros aqui realizando o procedimento no local. Daqui a pouco a gente conversa com eles também sobre esse procedimento para retirar essas árvores. Foram duas árvores aqui. Oi, seu Muga, estou te ouvindo. Olha aí, atenção. Olha a situação como está, gente. Hoje de manhã na rádio, muita gente ligou para mim dizendo, isso é o apocalipse que Bebiconsuelo falou. Muita gente dizendo, isso é o apocalipse que Bebiconsuelo falou e Ivete Sangalo disse, vamos macetar o apocalipse. Aí disseram, olha aí. Olha aí a macetada no apocalipse que foi que deu. Tem gente que está comentando isso, porque a rede social, o povo comenta tudo, né? Nas redes sociais, o povo sai falando, diz o que quer, estão dizendo que Bebiconsuelo acertou, já é o início do apocalipse. Outros estão dizendo que foi porque Ivete disse que ia macetar o apocalipse, aí o apocalipse reagiu. A turma comenta tudo nas redes sociais. É, mas a gente espera que realmente, a gente espera que se contorne, não é? O Vendaval foi muito grande, em alguns prédios teve gente que desceu para a garagem com medo achando que o prédio ia cair, não é? Muita gente descendo com o lençóis enrolado, com medo, ai meu Jesus, o mundo está se acabando. Olha aí, mais de cem árvores parece que caíram. Daqui a pouco a gente chama Lima, daqui a pouco a gente chama também o Betinho, porque...